Bem-vindos, meus amigos! Esse vídeo vai ser um open box dessa TV linda e maravilhosa. Além de ser linda e maravilhosa, né? Uma TV Samsung QLED 55 polegadas. É linda e maravilhosa porque o preço foi perfeito, pessoal. O preço dessa TV, vou deixar aqui um vídeo relacionado a isso, mas o preço dessa TV foi rufem os tambores, foi R$ 1.600, isso mesmo, foi R$ 1.600. Pessoal, se você estiver aí caindo de paraquedas nesse vídeo, aproveita para se inscrever, tá certo? Aproveita porque aqui eu só trago oportunidades, isso mesmo. Aqui você aprende a comprar produto barato, a lucrar muito com milhas aéreas, vendendo produto, enfim, é um mar de oportunidade esse canal que eu trago aqui no 0800 para você, pessoal. Realmente é uma fonte de renda. Então vamos lá, pessoal! Sem mais enrolações, vamos à abertura dessa TV, ao open box. Então o que eu fiz até o momento foi tirar a TV da caixa. Tive aqui um certo trabalho porque a TV realmente é muito grande. E ela vem com esses pezinhos, que é o que suporta a TV no rack, né? E aí o que acontece? É só encaixe. Interessante isso. Eu venho aqui e encaixo o pezinho aqui na TV. Infelizmente veio com riscadinho, mas está valendo. A TV foi muito barato para eu reclamar qualquer coisa dela. Vou montar aqui e já vou ligar para vocês verem, pessoal. Então está aí a TV, já coloquei ela no chão, já está ligada na tomada. Só para não falar que eu estou mentindo, está aí o preço da TV. 55, Smart, 4K, que é LED, é o modelo dela, Samsung. Total, R$4.600, foi o que eu paguei no cartão. Porém, pagando no AME Digital, eu recebi esse valor e mais, né? 30% desse valor. Recebi, pessoal, R$3.000 de cashback. Mais uma vez, o vídeo está linkado aqui para você ver que não estou mentindo. Olha que interessante, vou até tirar isso aqui, tá? Olha que interessante esse controle que veio. Vou abrir aqui com calma, né? Porque essa TV vai ser vendida, vou vender essa TV. E esse controle interessante dele é que ele é carregado via cabo USB-C. O novo cabo aí da modernidade, né? Olha que bonito esse controle. E ele carrega também, pessoal, por luz solar. Interessante, né? Vamos ver se eu consigo usá-lo aqui, ó. Não sei se está carregado, né? Acredito que não, que não está ligando. Então, vou ligar aqui manualmente essa linda televisão. Então, eu liguei ela aqui na tomada, pessoal. Liguei a TV, muito bonita, né? Eu até conectei a minha rede Wi-Fi, só que eu não dei muito andamento. Por quê? Porque eu não quero perder as configurações originais dela. Está vendo aqui, ó? Configurações de termos e política. Isso eu quero deixar para o cliente fazer. Mas eu dei uma leve carga aqui no controle. Ele é muito leve, muito bonito. Tem um design moderno, né? Parece aqueles controles da Apple. Ele gira fácil aqui. É bem suave. Bem gostoso isso, pessoal. Então, assim, não trava, né? Bem rápido aqui. E aqui, para eu acessar as questões de aplicativo e tal, eu vou ter que começar a concordar com as condições, com os termos aqui, a política da Samsung. Isso eu não quero fazer, porque eu quero deixar para o cliente fazer. Então, uma coisa que eu quero te mostrar também, ó, é os detalhes dessa TV, ó. Olha só como ela é fina aqui, ó. Ela tem pouca borda. Tem um design bacana, bonito. E ela é muito... É um modelo slim, né? Um modelo fino. Olha só. Parece que... É bem imperceptível, né? A questão da borda. Não é aquele trambolhão. Bem fino aqui mesmo. Estão tendo um design bacana essa TV. Bem bonita. Com os pés aqui, discreto. E mais uma TV que eu consegui comprar num preço camarada, né? Num preço aí muito bom. Lá nas lojas físicas das americanas. Aí eu queria saber de você, né? Você conseguiu pegar algum produto preço excepcional nessa promoção aí de final do ano, 2022? É, pessoal. Graças a Deus, consegui pegar. Graças a Deus e graças ao pessoal lá das americanas, né? Consegui pegar essa belezura aqui num preço excelente. Consegui pegar também um notebook. Lenovo. Show de bola. Tem aqui também um Xbox que eu consegui pegar também. Esse aqui foi no digital. Tem mais uns coisinhas ali, ó. Celular. Enfim. Pessoal, espero aí que tenha gostado desse vídeo aí. E você pegou produtos assim como eu? Conte aí. Fala aí nos comentários. Vamos trocar umas experiências aí. Beleza, pessoal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!